Bom dia meus amigos aqui do Youtube, aqui é Maxson Rodrigues, estou hoje aqui na Casa de Acolhimento da Paz, certo? Começando o esboço aqui dos quadros para a Rifa aqui da Associação As Forças de O Bem, ou da Casa de Acolhimento da Paz, certo? Penteando os dois quadros, mas eu não vou falar agora sobre os quadros não, vou falar sobre meu período Templar, né? Como já que eu olhei, essa é a melhor foto mais próxima do rosto que eu tinha naquela época, certo? Existem outras duas, mas essa aqui está mais perto do que era, certo? E, é, bom, meu nome, a partir desse vídeo agora, todos eles quando eu aparecer com a Roupa Templar, eu vou falar sobre esse período, então, meu nome Jacques de Mollet, nasci no nosso terreno burgues, na França, certo? Filho Deste homem aqui, ó Reinaldo Vich, certo? Grão-mestre Templário E De uma Camponesa Meu pai, minha mãe me teve Tanto minha mãe como meu pai, que tinham 20 anos quando eu nasci Fui para o maior jeito dele, do meu pai, né? Então Com dois anos, quando eu completei dois anos Nascendo dia 21 de agosto do ano de 1242, certo? No Castelo do Tumor Nos livros de nascimento dos descendentes Templário, existe esse registro, certo? É, então, o que foi que aconteceu? Dois anos nasceram mais, mais do meu irmão, né? Só que meu pai casou-se com outra mulher, esse meu irmão é filho de outra mulher, certo? Porque casamento, naquela época, como alguns ainda hoje, são negócios, né? Então, meu pai fez um negócio porque ele não poderia deixar de casar com uma Descendente, né? Real Que era para poder manter a estirpa sagrada E os negócios dele, né? Dos descendentes Moreira de Deus e Santa Clara Então Depois nasceram as duas irmãs minhas Me criei, vez ou outra, indo ao castelo, né? Ficar com eles, brincar com eles E meu pai, sempre ou outra, aparecia lá na nossa casinha No Milo de Simples Na, na vinha, né? Na, na, na colônia Feudal que ele tinha Então É Sempre ele estava lá Meu pai é uma pessoa maravilhosa, né? Muito carinhoso, muito humanizado Guerreiro, mas humanizado, né? Então De repente ele Eles davam sumiço E aparecia E um dia Eu tinha mais ou menos sete anos Chegou meu pai lá Com um traje Semelhante Esse Com uma roupa Toda malha de ferro Capacete Botas Cavalos E um bocado de pessoas atrás Com estandarte E tal E armas E espada E eu fiquei fascinado Com aquela espada Ai, Deus Né? O velho guerreiro celta Estava lá dentro de mim De novo Fascinado pelas armas Então Eu pedi A meu pai Que me levasse com ele Naquela aventura Que eu achava Deu uma aventura Uma brincadeira, né? Então ele disse Não, você não pode ir Você tem que ficar aqui Cuidar da sua mãe E das terras E ele foi simbólico Para uma batalha Né? Hoje eu sei Que era uma cruzada, né? Então De repente Ele sai Ele aparece de novo E sempre aparecia, né? Hum Fui crescendo Apenas agricultor Né? E minha mãe não gostava daquilo Né? Minha mãe gostava muito Do meu pai Sabia dos compromissos dele, né? Mas queria que eu Tivesse instrução Estudasse Tal E outra vez Antes de sair Para uma batalha Eu tinha mais ou menos Uns 16 anos Com o mesmo Então eu não vou lembrar De tudo o que aconteceu Naquela existência, certo? São fragmentos Então Quando eu tinha 16 anos Ele apareceu De novo E ia para outra cruzada Então Antes de Ele me Prometeu Minha mãe fez ele Prometer Que ele Não deixaria Eu desamparado Ele foi para a batalha E nessa batalha Ele foi ferido Quase desencarno Quase É assassinado E ele voltou Quando ele voltou Chegou Chegou Em enfermo Então Minha Minha mãe Perdiu A ele Que ele Já que estava cuidando Dos outros filhos Que cuidasse dele também Outra vez E um belo dia Eu fui com 16 anos Chegou Um senhor De uma afeição Muito difícil Que eu não gostei Deve ser Um manto preto E com a cruz Dessa aqui O nome dele Falarei Na próxima No próximo vídeo E ele perguntou Se eu queria estudar Se eu queria aprender A arte da guerra Se eu queria Me tornar mais Mais puro Mais construtivo Eu disse que sim Então Ele me falou Que Quando começasse O próximo ano Eu estaria Junto com a Otaemplária Não como guerreiro Mas como um noviço Como um sobrinho De Cristo Como um sobrinho Da aude de Cristo Então eu fui Parti Para Os estudos E os estudos Minha gente Nós aprendíamos Filosofia Aprendíamos Tudo Aí você vai dizer Mas já que se eu vou ler Não era Manalfabeto Não Eu não entendia De leis Eu precisava mentir Para me safar De um problema sério E aprendíamos A ser torturados E a torturar Desistia Entrei na Ordem do Molar E meu pai me deu Os dados necessários Para que eu pudesse entrar E antes de entrar Ele me deu Um documento Um papel Um pergaminho E me deu um anel E disse Jacques Ou Thiago Preciso conversar com você Desiste de segredos A nossa família Que eu preciso revelar a você E quando você completar Quarenta e cinco anos Você vai apresentar Ao Grão-mestre Se eu não estiver vivo Este anel Certo E este papiro Eu digo certo Meu pai Então Continuou-se Né Dezessete anos Dezoito E eu entre Os trabalhos Da horta Porque todo mundo Que ia acabar Acordava às três horas da manhã E ia me dormir Bem tarde Né Então Disse Resumir O estudo O treino de luta E os exercícios físicos Oração E o treino Para Suportar Torturas Isso diariamente 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 Pressão psicológica Zero ou maltrato Certo Para que a gente Pudesse suportar Até o fim Qualquer prisão Certo E eu Com dezoito anos Era mais ou menos Um gladiador